Ora, hoje mais um vídeo sobre o debate que deixei em aberto no último, que é o debitador e o formador. Tentar com que isto se mantenha minimamente interessante, porque realmente isto há muito pano para mangas. Eu tenho um camarada meu que deixa desde já um abraço, que é o Hugo Lopes, lá em baixo no Algarve, que refere muito bem que há muitos formantes que vêm à sala para ter um cartão, não vêm à sala para aprender. O formante que lida comigo e que lida realmente aqui conosco na sala criativa, vai ter uma grande dificuldade em ter essa postura até ao termo da formação, se nós percebermos que está realmente em sala para tirar um cartão. Há atividade que carece de profissionais, já referi que às vezes também não é assim tão linha quanto isso. Há malta aí que refere que a entidade do formante tem a responsabilidade de selecionar os formantes. Também já expliquei que isso não funciona assim. Perdão. E realmente quando se tem em sala um debitador, e o debitador é o relaxado. O que é que é o relaxado? É o gajo mais fixe. É aquele gajo que vem para a sala em cima do joelho, falar de odontologia, e chega 5 ou 10 minutos depois da hora do coronorama começar, estende os intervalos, tem uma postura muito pouco correta com um grupo-alvo que está para entrar na atividade, e a imagem que ele está a passar é uma imagem completamente errada daquilo que as pessoas vão encontrar no terreno. E muita malta tem a ideia que realmente tem-se para a segurança privada, como eu já referi, fazer menos e ganhar um bocado mais. A responsabilidade começa realmente o seu QB. Ok? Atenção, o seu QB porque a entidade formadora não tem essa responsabilidade na sua plenitude. O formador, ou o debitador, o debitador em sala, é aquele gajo fixe. É o gajo que fala que geriu equipas, que contratem este, contratem aquele, que tem o cartão de proteção pessoal, quando realmente até foi uma nota de 10 no exame, e até nem depois foram os cotos no curso. Aquilo como ele está mais ou menos dentro da legislação, lá deu para comatar isso, mas também é um debate que não é para ter aqui, nem interessa, nem nesse campo. Qual é o conselho que eu dou ao debitador? É a imagem da casa. Tal e qual como a vigilante tem a imagem da empresa de segurança privada. Em sala tem a responsabilidade, lá por tudo e de todos, e tem a responsabilidade de incutir regras às pessoas que estão daqui lá. Se é um miúdo com 20 anos, temos de mostrar ao miúdo que isto realmente ele quando vier para cá, não é só estar a dormir até às tantas da noite, porque se calhar às 7 da manhã vai ter que se levantar para ir fazer uma troca ao posto de 8 horas, está bem? Pronto, vamos falar mais à frente de uma outra dica para a questão do debitador, para não me alongar muito no vídeo. Durante a semana eu vou ter aqui dois amigos meus, dois grandes amigos meus, um está com um projeto na madeira, já está a trabalhar comigo há muitos anos, o outro está com um projeto novo que estamos agora para iniciar em Moita dos Ferreiros. Quem quiser ver quem são as pessoas, tem que subscrever o canal para ver quem são e o que é que eles vão falar, está bem? Qualquer coisa que a malta precise, esteja à vontade. Mais uma vez este aqui latente, isto que vou referir. A opinião que eu deixo nos meus vídeos é minha. Costuma-se dizer, queremos ver um mau profissional chamando-o a atenção, está bem? Ok? Obrigado. Vamos lá.